Música E ao fim tu tu anda canne, meu cara de gavirui, vai sim mesmo neste estudo, te vou pôr a apanhar no cu. Música E o semerto de lameu, tu bem sabes o que eu quero, e o semerto de lameu. Música E o semerto de lameu, tu bem sabes, para essa linda matéria, cantadeira acabou eu. Música E te digo de repente, nem arte da cantoria, eu te digo de repente, eu tanto te malho. Vou atrás, com o meu temelho à frente. Não estou picolado a apanhar, não estou picolado a apanhar. Olha, digo o verdadeiro, então tu queres ir por trás, oh meu grande paneleiro. E agora a ti eu digo, e te digo de repente, olha por trás nunca vais, é só se me montares para frente. E destas estou-me a lembrar, andada e cantadeira, eu destas estou-me a lembrar. E eu destas estou-me a lembrar, não me chames paneleiro, que eu vou-te pôr de cu ao ar. Oh meu Deus, Nossa Senhora, oh meu Deus, Nossa Senhora, olha que grande degredo. E o campo de cupo ao ar, só também é de degredo. E agora te vou dizer, e te digo em boa hora, e oh pinto é-se martelar, anda, ganhe lá para fora. E eu canto em todo lado, e eu canto em todo lado, até já fui a TV. E eu já fui a TV, com respeito à martelada, e ao martelo mesmo aqui. Até a coisa vai rachar, e andada e vinha linda. Até a coisa vai rachar, e de tantas que vais louvar, e ficas com isso a fumegar. Com respeito à TV, com respeito à TV, olha para mim primeiro, tu fostes à TV. E eu já fui ao estrangeiro, e até te quero dizer, E te digo numa graça, sou tão boa, cante da ira, que até trouxe a milho à taça. Por isso eu estou aqui, já me sinto enervado. Por isso eu estou aqui, até a sangue que tu queres, cantadeira eu tenho aqui. Depende da ocasião, vou-meu assim despedir. Depende da ocasião, nós que estamos bem dispostos, termina na minha mão. E aí E aí Amém.